Na manhã desta quinta-feira, o SEBRAE realizou o segundo workshop de planejamento do ecossistema de inovação de balsas em um ambiente 100% digital. Na primeira edição, 33 representantes de empresas locais participaram do workshop. No primeiro tivemos uma grande adesão de empresários, políticos, parceiros que estavam dentro do evento e esse tivemos uma adesão ainda maior. Nesta segunda edição, a participação superou as expectativas da organização, já que 51 empresários participaram e ainda nesta edição, representantes do governo também se fizeram presentes. A gente está analisando o perfil da cidade, o nosso potencial econômico e as potencialidades que podem vir a surgir para que a gente possa, através desse mapeamento, desenvolver políticas públicas em unindo toda a cadeia de balsas para estar desenvolvendo essas políticas de maneira mais direta, uma política que vise melhorar e desenvolver ainda mais a nossa cadeia, principalmente integrando vários setores. Então a gente vai integrar o setor do agro, o setor da indústria, o setor do comércio. A gente quer fazer essa integração para que haja um ecossistema de fato no nosso município. Quem tiver interesse em participar, pode procurar o SEBRAE. Ficamos aqui na rua Padre Franco, no 640, que a gente passará mais informações a respeito do evento e de tudo que estará sendo tratado nos próximos workshops.